Ato de Contrição Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Edentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido, pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente ajudar-me com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. 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 Amém.